O abrigo São Lucas existe há 32 anos e em todo esse tempo de acolhimento aos idosos em situação de risco social, a atual falta de mantimentos é uma das mais graves da história da casa. Atualmente a casa abriga 59 idosos que precisam fazer 7 refeições em média por dia. E os alimentos que estão aqui na dispensa do local só são suficientes para garantir a alimentação dos idosos por até 2 meses. A situação tem preocupado os funcionários do abrigo. Do início da pandemia para cá a gente está sentindo a necessidade, porque antes a gente tinha uma variedade de doações, hoje a casa realmente está muito dependente, entendeu? Porque não entra nada na instituição. Então assim, tudo ficou mais complicado para a gente, porque os idosos fazem 7 refeições por dia e com essa queda de doações há uma preocupação muito grande. Diante disso, o abrigo São Lucas está realizando uma campanha para arrecadação de alimentos e de doações em dinheiro para manter o atendimento aos abrigados. Tudo pode ser doado. Alimentos perecíveis de formas gerais, né? Arroz, macarrão, feijão, óleo, leite, açúcar, café, desinfetante, sabão em pó. Eu acredito assim, que tudo que vier, entendeu? Vai ser de extrema importância. Porque como a gente vive de doação, nada que entre aqui é demais. Então assim, eu peço encarecidamente a todos que estão nos assistindo, que nos ajudem nesse momento tão difícil que a instituição, a Fundação Bricção, o que está passando. A doação para os idosos pode ser feita na forma presencial. A casa fica na Avenida Nicanor Barreto, na região do Vale Quentém. Ou você pode doar também pelo Pix. O número do CNPJ é este que está aparecendo na sua tela. Mais informações no telefone 999660016.